Salve galera, tudo bom com vocês? Eu sou o Brups e começa agora o nosso primeiro Top 5 E o nosso Top 5 de hoje vai trazer os 5 melhores videoclipes com dança do ano Lembrando que a gente está analisando aqueles videoclipes oficiais, que tem uma coreografia obviamente E os vídeos de coreografia oficial, a gente está falando só sobre artistas nacionais Então é um Top 5 BR e claro, é a minha opinião, então esse é o meu Top 5 Se você discorda, lembrou de algum que não está na lista e falou Mano, como assim ele não colocou este na lista? Já manda nos comentários para eu ficar sabendo qual é o seu Top 5 e qual a sua opinião sobre tudo isso que a gente está falando aqui hoje E se você ainda não é inscrito, já se inscreva no canal Aproveita para não ficar por fora de nenhum conteúdo que a gente está postando aqui Tem muito conteúdo legal sendo postado esse ano e ano que vem o bagulho vai ser muito louco Então não fica de fora e sem mais delongas, bora para o nosso quinto lugar Sinceramente, na minha opinião, é uma música e um videoclipe que de certa forma foram um pouco injustiçados aí pela internet Porque, mano, a música é animal, é muito boa a música e o clipe está sensacional também Só que ambos não alcançaram números tão grandes aí nas redes Acho que nem é uma música que muita gente vai lembrar e tenho certeza que muita gente nem viu esse clipe Tá vendo agora? Mano, que clipe é esse? Vai ver agora e pesquisar Mas é um clipe muito bom, é uma música muito boa E como para mim, número não é certificado de qualidade Lécia e Thiago Pantaleão ficam no nosso quinto lugar com o clipe de Rabisca Rabisca de frente e gelada, empina a cintura e joga com pressão Uma ambientação teoricamente simples, mas que funciona muito bem A ideia de pista de skate, passinho, sol, galera Mano, traz uma vibe incrível para esse clipe Coreografia que traz a dança funk como base, sendo muito bem pensada pelo coreógrafo E sendo executada com excelência pelo balé Um balé que entende a proposta e dá conta do recado, deixando tudo natural e com verdade para quem assiste Figurinos e composições coreográficas que funcionam, que tornam algo que é simples em algo incrível Quarto lugar, Luisa Sonza, Luisa Marequim Música, ambientação, figurinos e coreografia contando a mesma história Composições coreográficas que potencializam as sequências Trazendo uma dinâmica teoricamente simples, mas que agradam e que passam a mensagem desejada Um balé de alto nível que não convence só na dança, mas também na entrega da temática do vídeo Uma boa combinação de jogo de câmera e coreografia, potencializando a dinâmica e a qualidade do clipe Uma curiosidade no nosso quarto lugar é que eu achei muito maneiro a forma que eles se inspiraram no também incrível clipe Da música Back on 74, da banda Jungle Terceiro lugar, João e Anitta, Pilantra Uma coisa que eu amo em Pilantra é a junção de música boa, roteiro inteligente e coreografia na medida certa A dança é fundamental para criar atmosfera e compor a temática do clipe Mano, eu adorei a composição criada no palco cenográfico Porque dava a ideia de que realmente estava rolando um show na cena E claro, aquele momento épico da pegada marcante no início do refrão O movimento que na minha opinião deu uma assinatura ímpar para a coreografia Conseguindo, mesmo que sem usar uma sequência simples, que ela fosse reproduzida por muitas pessoas na internet Inclusive por mim Uma pausa rápida para lembrar que se você está gostando desse vídeo Já assenta o dedo no like, compartilha com alguém que você sabe que vai gostar também E claro, segue o canal para não ficar por fora de nenhum conteúdo que a gente estiver postando Agora bora conhecer o nosso vice campeão Segundo lugar Pedro Sampaio, Sequência Revolucionária Na minha opinião, Sequência Revolucionária tem uma ambientação simples É DJ, MC e balé Mas ela é bem pensada e bem construída E com isso ela consegue trazer uma atmosfera única para o clipe Nesse clipe tudo gira em torno da dança Então todos os blocos e cenas são costurados com momentos de dança Figurino simples, mas que funciona e potencializa a coreografia Blocos coreográficos com dinâmicas e propostas diferentes Que mostram a versatilidade do elenco e enriquecem o projeto como um todo E é claro que não tem como não falar da coreografia final com as camisetas Que mano, é um momento memorável para quem assiste o vídeo Antes de eu anunciar o meu primeiro lugar Eu quero fazer algumas menções honrosas Porque eu sei, óbvio, que vocês vão colocar algum clipe Algum artista que eu não falei aqui na lista Então já estou me prevenindo Na verdade não, eu quero falar alguns que eu gosto também Que eu não consegui colocar na lista E o primeiro deles é o Kevin e o Chris Faz o Vucu Vucu Mano, aquela cena do corredor Que a galera está dançando o passinho Moleque, isso é muito maravilhoso Anitta, funk rave Aquela dancinha dela com as quatro minas Isso é... é o puro creme Muito bom, é clássico de quebrada E eu gosto bastante, não poderia deixar de falar também De volta pra casa do Júnior Lima Que além de marcar a volta do Júnior com a carreira dele Traz uma estética e uma forma de dançar Que não é tão comum entre outros artistas aqui do Brasil E eu gosto muito Então, muito legal ver o Júnior trazendo isso E, mano, é incrível o clipe E o último, aquele dense vídeo da Ludmilla Sintomas de Prazer Que traz uma estética e uma ambientação de final de aula Isso acontece muito no final das aulas coreográficas Que tem aquele meio círculo onde a galera vai dançar E aquele último vídeo do professor dançando com os alunos e tal Traz essa estética meio fakeada Mas traz essa estética e é muito legal da inspiração que ela tem com artistas gringos Como a Nicole Kirkland, que faz muito isso com artistas lá Inclusive é uma coreógrafa que já coreografou um show da Ludmilla Então, é muito legal ver ela fazer isso pra um clipe ali Pra um produto final pro canal do YouTube dela E esse clipe é lindo, mano A Bruna dançando pra ela É muito maneiro, muito maneiro Então, não poderia deixar de falar também Primeiro lugar Pablo Vittar, Cadeado Bom, o que eu gosto de Cadeado, vocês já sabem Porque eu fiz react aqui Dois react, se eu não me engano Dois react aqui no canal É um clipe que eu gosto muito E eu reassisti pra fazer essa lista E não tinha como não deixar ele estar no top 5 E cara, é o meu preferido mesmo do ano Porque é uma combinação perfeita de ambientação Música, balé, artista Cara, tudo nesse clipe é muito maneiro Muito maneiro Igual ao nosso quinto lugar Cadeado também traz uma dança principal Como base pra todo o projeto Nesse caso não é o funk É o brega funk Que eles utilizam pra construção De todo o videoclipe E mano O que falar, meu Deus Cadeado também conta com um balé É especialista em brega funk Que faz toda a diferença no clipe Você vê que eles vivem aquilo E isso, mano Transparece com a câmera Eu não sei explicar É só vendo pra você entender E eu acho que todo mundo que vê Sente que, mano A parada é real pra eles Isso é muito, 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 muito foda Um figurino simples Mas que funciona muito pra proposta E no contraste com o artista Cara, dá um efeito muito bom Porque ela é a principal Ela tem que ser a ascensão do clipe E não deixa os dançarinos O balé ali de uma forma prejudicada Não, também fica muito maneiro O figurino neles Mas dá esse contraste Que realça o artista Então meio que fortalece o balé E realça o artista Cara, é muito doido Como é simples e funciona muito bem E além de muitos momentos épicos Durante o clipe Tem uma parte do clipe Que dá pra ver uma galerinha Lá em cima no morro assistindo Que com certeza É uma galera da, sei lá Que tava na gravação Ali viu que ia ter uma gravação da Pabllo E foi assistir E eu falo isso no react É muito maneiro Ver essa galera lá Essa parte é um momento épico A coreografia final Na escada Bem brega funk É um daqueles momentos Que você termina o vídeo Termina o clipe Pensando, caraca Acabou, mano Eu queria ver mais disso E isso é muito maneiro Porque é propostal Vai amor Tem amor Bota 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 E é isso galera Fim de vídeo Espero que vocês tenham gostado Foi o meu primeiro top 5 Então espero que tenha me saído bem Lembrando, se você lembra de algum videoclipe Alguma coreografia que não está nesse top 5 Mande nos comentários Lembrando que só podem vídeos nacionais Videoclipes oficiais Ou vídeos de coreografias oficiais dos artistas Ok? Mas mandem Quero ver o top 5 de vocês Qual seria a ordem Pensando nesse que eu coloquei Vocês mudariam de ordem Eu quero saber de vocês Manda nos comentários pra eu saber E queria real agradecer por esse ano Por esses últimos meses aí Com vídeos mais longos Eu tenho me arriscado nesse projeto Com vídeos mais longos O ano que vem vai ter muita coisa maneira Estou me programando melhor Estou aprendendo muita coisa Pra trazer coisas melhores pra vocês Então espero que vocês tenham gostado Espero vê-los aqui novamente Nesse próximo ano Aproveitando Um feliz ano novo pra todo mundo Espero que todos vocês tenham festas maravilhosas E tenham um bom descanso aí nesses próximos dias Pra ano que vem a gente vir com tudo É o meu último vídeo longo do ano Vou estar postando vídeos nos shorts Mas é o último vídeo que eu falo com vocês assim Então quero realmente agradecer vocês E desejar um feliz ano novo Agradecer por quem ficou até agora aqui Lembrá-los mais uma vez Se você ainda não segue o canal Siga o canal Se você ainda não me segue Nas outras redes também Me siga nas outras redes Grupos em todas as redes Instagram, TikTok e tudo mais Me segue por lá Ano que vem serão conteúdos Totalmente diferentes De uma rede pra outra Então vai ser muito legal Você estar em todas elas Porque serão conteúdos bem diferentes Cara, e é isso Muito obrigado por tudo Até o ano que vem Tamo junto E é nóis Tchau Tchau Tchau